bom é continuando esse conteúdo de leibo né então na aula passada a gente fez a instalação do virtualbox né e hoje a gente vai começar a fazer a instalação das máquinas virtual né para você já começar a usar tá então nesse nessa aula a gente vai fazer a instalação do calinux né é o calinux ele é uma distro linux é voltado para auditoria em rede né é quem usa bastante são time de penteste segurança da informação né para fazer análise de vulnerabilidade rede né em sistemas né e tem outros distros linux que você pode usar para poder fazer aí um penteste mas eu recuo eu uso bastante o calinux né e recomendo que vocês usam também que ele é bom mas então você vai acessar o site aqui calinux tá entrando aqui no site cali.org tá é você vai clicar nessa opção que diz o download né só que antes você vou te mostrar aqui a documentação onde fala um pouco aí das ferramentas do calinux né a ferramenta que você pode usar no calinux né tem aqui ó calinux calito dos documentation né se quer a documentação das ferramentas do carro né então aqui eu posso mudar a cor né deixar aqui mais escuro você pode você tá aqui eu para todas as ferramentas para ele está todas as ferramentas né e se você desmarcar essa opção e vai pegar só as ferramentas padrão né então na ferramenta padrão me estando aqui ó tem o hidro john john hippie nikito medusa né é tenho aqui ó e o nmap né o arishark aí crack né tem bastante ferramenta aqui que o esquelet map né crush a gente vai usar bastante dessas ferramentas aqui do calinux né para você no penteste né tcp dump bom então se eu marcar para listar todas todas as ferramentas e ele ele vai pegar aqui todas as ferramentas que contém no calinux né então recomendo que você se você quiser verificar todas as ferramentas que estão instalando no calinux né para você é e já fica ciente né já tá instalando sistema operacional né que ele já tem todas as ferramentas já para estar pré-instalado né e apenas para você usar né você pode usar também um windows para para realizar em um penteste né para poder analisar uma unidade em um em um network em uma rede ou em um sistema a única diferença é que se você usar o windows você usando a distrolinux quero voltado para segurança da informação você não vai precisar de instalar as ferramentas né agora se você usar o Windows você vai ter que instalar vai ter que configurar né então você vai ter que partir do princípio que é desde a instalação da ferramenta que você quer usar para você fazer aí o seu penteste né então usando o calinux é bom que você vai ter múltiplo ferramentas né voltado para auditoria em rede que você pode usar e você teoricamente você não vai usar todas né você vai escolher aí a que você você mais domina mas é que você acha melhor e vai usá-la né então mas contém bastante ferramenta aqui que você pode usar né bom então vamos lá no conteúdo de instalação né tem aqui a documentação também do calinux né além das ferramentas tem a documentação de instalação né de virtualização introdução né o que a gente vai usar não é instalação a gente vai usar o virtualizador né já já onde a máquina já pronta do próprio calinux né que disponibilizar na máquina pronta onde você já sobe ela no virtualizador e ela e após estar tá né você já logo com usuário e senha e já vai estar disponível né tem necessidade de você baixar uma instalação na iso começa a instalação do zero não a máquina já vai estar pronta né se eu clicar aqui ó ele mostra que eu passo no procedimento né bom então eu vou clicar aqui em guia de carne né para poder ir lá na na parte para poder instalar o calinux tem aqui ó você pode baixar a imagem imagem isso né para poder fazer fazer a instalação do início pode baixar o virtual machinas né esse daqui que a gente vai fazer o download que é o recomendado também os dois são recomendado né tanto a imagem isso quanto a máquina já pronta né mas eu recuo eu vou baixar a máquina já pronto o que vai poupar o meu tempo né e tem aqui aqui ó você pode baixar também o arminé é mobile calinux no bobaio liveboot né você pode acertar aí no pendrive botável espetar na máquina e usar o calinux através do pendrive botado só que você vai ter que fazer a configuração lá na na bios né do seu do seu notebook né na sua máquina né bom então vamos lá então a gente vai clicar aqui em virtual machine vão fazer clicar aqui recomendei né vou escolher aqui ó 64 bit mas você pode escolher 32 também mas 64 bit melhor eu eu sempre estava 64 bit isso porque minha máquina um índice também a 64 bit né então eu vou escolher aqui o virtual box que é o nosso visualizador que a gente está usando o tamanho do arquivo é 2,7 giga né vou clicar nesse ícone aqui de download e ele vai fazer o download aqui é do meu arquivo tá eu não vou baixar agora porque eu já tenho salvo aqui na minha máquina e já tinha baixado antes é eu levei aí em torno de 10 a 15 minutos de fazer o download finalizar o download tá então eu vou fechar você clica em salvar depois do download e agora eu vou voltar aqui na na parte de download né vou atualizar esse aqui vou apagar esse arquivo do virtual box né e agora eu vou extrair esse arquivo né porque que eu vou extrair porque eu vou eu vou ter que usar esse esse arquivo ele tá compactado né então eu tenho que extrair ele vou extrair e ele vai gerar uma pasta aí dentro da pasta vai conter as vidi ai né vidi ai são formato de máquina pronto para você é subir né e não no virtualizador né então espera aí ok finalizou criei uma pasta aqui chamada Kali Linux em 2023 versão 2 lembrando que esse Kali Linux que a gente tá instalando nesse exato momento o virtualizador ele é a versão mais recente tá que aqui no meu site que o próprio o fabricante de finalizou né Kali Linux né e o que que eu vou fazer eu vou entrar aqui na minha partição C e vou criar uma nova parte chamado Demi para quando eu subir todas minhas máquinas eu coloco dentro dessa pasta tá primeiro para não ter controle tá então vou voltar aqui em download vou copiar essa pasta inteira aqui e vou colar aqui dentro da pasta chamado Demi que eu acabei de criar bom então se eu clicar aqui ó entrar dentro dessa pasta eu vejo que tem um arquivo com extensão vidi ai e o outro com a extensão de box tá então agora eu posso fechar agora eu vou abrir aqui minha minha virtual box né vou clicar aqui em máquina vou clicar em novo tá então eu tenho que clicar em novo clicar em novo para eu poder criar para quando eu configurar VDI e ele vai subir aí aquela VDI tá então vou te colocar num Kali Linux o Kali Linux né vou colocar ele ele é o que ele é um Linux né versão Debian né Kali Linux é um Debian 64 bits tá eu vou dar um próximo eu vou aumentar aqui ó o eu vou deixar aqui do de 3 por exemplo 3 GB né vou dar um próximo vou deixar ele pegando aí o tamanho do disco né criar um novo disco virtual agora aí ele vai pegar um tamanho de 20 GB para mim tá bom e vou finalizar tá bom que eu vou clicar com o botão direito vou em configuração né é lembra daquela parte network que a gente configurou quando a gente deixa aqui Nat no comum é e todas as máquinas que você subir se você estabilitar esse Nat aqui ó ela vai pegar o mesmo IP né então o modo o modo de placa e modo bridge vai pegar é a mesma faixa da sua rede local né mas então a gente vai usar esse aqui ó rede Nat ele vai pegar o nome Nat Network aquele gerenciador de rede que a gente configurou né e vai pegar aquele range a 10.0.2 né barra 24 né beleza eu vou deixar para esse rede de rede Nat tá ok e aqui ó vou que em geral vou deixar do jeito que tá deixa eu avançado aqui e eu vou colocar aqui ó bidirecional de transferência né o caso eu quero transferir algo da minha máquina física para máquina virtual eu posso fazer copiar aí aqui palavras frases né código né comando aqui monitor eu vou deixar aqui até o último aqui ó 128 vou habilitar a aceleração 3D vou deixar aqui do jeito que tá e armazenamento aqui sim você vai é alterar esse aqui ó tá vendo essa vídeo aqui ó essa vídeo aqui por enquanto você não fez a instalação né então eu vou deixar essa vídeo aqui tá vazio a não ser que você certa ISO quando a gente criou tem a opção de ISO se você está isolar aí sim quando você está tá ele vai estar lá né o carlinhos aí sim você vai usar essa vez de chegar aqui mas como eu não vou usar é como eu não vou fazer a instalação então vou usar aquela vídeo já pronta então porque que eu clico aqui em cima carlinhos no vídeo aí vou clicar aqui ó nesse 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 disco aqui e vou clicar em escolher ou criar um disco rígido virtual não desculpa vou clicar aqui e vou escolher uma imagem de disco né ou de baixo beleza então aqui o putz na realidade era só para ter eu ter acertado essa máquina ele pegar o pegar aqui ó passe da Udemy né mas tá bom eu eu vou deixar assim mesmo aí na outra instalação do Linux eu vou fazer isso tá e deixa eu ver se consigo alterar aqui e descartar mudança configurações aqui eu posso alterar aqui tá pegando o snapshot né quando eu cria o snapshot das máquinas aqui ó aqui ó e é era aqui ó caminho do arquivo de sobre ele tá aqui para ver o tipo de qualquer um outro aí eu vou pegar aquele lá em windows passo o dm e vou salvar aqui ó E aí E aí e aqui tá habilitando a gravação então não vai funcionar não E aí e você militar esse aqui E aí E aí bom eu vou deixar assim jeito tá beleza eu vou voltar aqui armazenamento vou ele vai ele vai salvar aqui naquele caminho lá né location é mas beleza vou deixar assim mesmo então aqui eu vou clicar aqui nesse ícone escolher imagem e vou lá no meu meu disco ser o DM e vou pegar me enviar aqui ó esse arquivo com exceção um vídeo aí clicar em abrir beleza vou dar um ok e vou estar essa máquina e lembrando que quando a gente faz a instalação e é quando a gente usa a máquina já pronta o usuário é caro e a senha casa tá as credenciais vou iniciar aqui a máquina e aí e aí e aí e aí e aí E aí ó em máquina já já está tudo né vou colocar aqui usuário é calle e assim é o local tá você pode mudar depois se você quiser né eu vou aumentar essa tela aqui beleza ó esse aqui é a versão mais recente do caso um ponto que eu tenho que fazer é que eu ir nesse ícone aqui de application e vou aqui em sete e em setem sete meses né vou clicar em keyboard né porque porque o meu o meu teclado tá desconfigurado ele tá no inglês e quando coloca cedilha e quando colocou ponto e vírgula ele ele pega barra cedilha pega dois pontos tá então eu vou selecionar esse aqui eu desmarcar essa opção aqui de usar o o sistema padrão né e os esses default e vou clicar aqui em adicionar e vou colocar o nome que o brasil o português brasil né o português brasil dá um ok e vou remover se em inglês aqui ó o ok eu vou dar um close aqui e agora vou abrir meu termo né nesse ícone aqui de tempo vou digitar para o sul do sul para logar com o root e hoje tá cali e vamos ter essa tela aqui ó então se eu digitar se agora ele pega ponto e vírgula ele pega o bar ele pega mas ele pega tá então beleza digitar que rua mim quem sou eu opa o a mim eu sou o root pw tem o caminho como calo e se eu digitar aqui o name para suar aqui ó o 6.1.0 né bom então é que já tá pronto né se você vão dizer quando aqui eu tenho todas as ferramentas que você pode usar aqui no carlinhos né aqui ó informe de gueto em vulnerabilidade análise web application análise para vocês é pessoas de ataques o wireless ataque reverso engenheiro exploit dos nips um forense né bom nmaps digitar que nem é porque eu mais que eu mais uso mas o mais usado para poder analisar e analisar porta aberta né e aí você pode usar o nmap né bom eu vou eu vou e fechar esse aqui e vou desligar a máquina né a beleza a máquina já tá pronta o que que você pode fazer aqui nela aqui ó e nesses três ícones aqui ó eu vou criar um snapshot e criar um snapshot porque se você fizer algo na máquina que você quiser restaurar do jeito que tava né você vai conseguir restaurar agora se você você do jeito que ela tá salvo né agora se você não criar snapshot com um pelo sistema profissional e aí sim você não vai conseguir restaurar né então o snapshot é bom para poder salvar o estado atual da máquina se você fizer alguma coisa alguma alteração quiser voltar se vai voltar né então coloca aqui padrão o que eu vou dar um ok tá bom snapshot tá criado é bom agora no próximo conteúdo a gente vai fazer a instalação do linux na máquina vulnerável é que a gente fez o download né